Ei, você estava fazendo barulho de noite, pai. Você estava barrando nela e ela dando cutuca. Eu estava meio cutucando. É porque eu estava na beirada. Eu estava com a Caínia e eu futuquei ela. Vai para lá, olha. Vai para lá. Foi não. Marco, tu sabe o que falar a verdade. Não, olha para cá e diga. Seja sincera. E diga. Como é? Fala para cá. Seja sincera. Sim. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Aconteceu mesmo, eu senti, eu ouvi barulho, pai. Aconteceu não, estou bonita. Mas você tentou. Quem sabe? Lógico que ele tentou. Ele dormiu. Olha, Togudo. Estava com insônia, foi? Não deixava ninguém dormir. Não, foi insônia não, Togudo. Ela dormia assim, Togudo. Aí eu fiquei por trás. Meu jeitão, com você ser sincera, né? Não gosto de liberdade. Até massagem no meu cabelo fez. Eu dormindo e ele mexendo no meu cabelo. Teve até 10 horas. Ela falou que ela está atrasada, macho. Então, vai no... Eu? Eu dormi quieto, não dormi? Olha, vem. Já entregou, olha. Olha, eu dormi quietinho. Eu dormi quietinho. Eu e essa mulher aqui, só fica em formação mesmo. Marcha, pai. Você está atrasando com cobre. Previsão, galera. Estamos fazendo arborismo. Chimpepa. Legal, passeiozinho legal, aí. Olha lá. Não acho. Isso é natureza, né? Natureza que ele deve ter lá. Gosta da natureza? Gosto, mas não é uma parada que eu... Não, não. Uma vez por mês. Eu gosto de povo. Eu gosto de Nova York. Eu gosto de gente. Eu gosto de eletrônico. Eu gosto de tecnologia. Que é bom, pô. Acho que floresce sem que você é preservado. Baseada, esse aí é o cara lá. Esse é o cara do... Esse é o cara do... Do o quê? Do... Patrocinador, né, pai? O que você faz da vida? Rapaz, dinheiro. Você vai ajudar a ganhar dinheiro? Porque eu... Eu estou aqui para isso, né? Fala para a galera. Eu preciso aprender a ganhar dinheiro. Não preciso? Tem uma mina de ouro e não... O cara tem uma mina de ouro e não sabe aproveitar. Mas eu estou aqui para... Potencializar. Potencializar. Todos os resultados que você quiser potencializar. Ixi, Maria. Todos? Todos. Até o sexual? É. Principalmente esse aí, né? Um dos principais produtos aí é... Principalmente isso. E não dá para... Galera, estamos falando aqui com o criador do Hot Gel, pai. É isso mesmo? É isso aí. E aí, pai? Não dá para colocar uma imagem minha lá no... X vídeos, não, pai? Ah, a gente coloca agora. Só a gente preparar, gravar e já coloca lá. Já está lá amanhã, se você quiser. Ixi, Maria. Estou correndo. Então é isso, rapaziada. Acompanha. Vamos fazer coisa legal e vamos... Caraca, cansa o aditivo, hein? Não tem isso, pai. Parece um filme. Não é fitness, não? Sou, mas eu estou fora de forma. Vai, pai. Tem que ir, né? Já está aqui em cima. Tem que ir agora. Vai, menina. Eu estou ficando pendurada aqui, cara. Pode machu? Quanto mais peso nesse cabo, é melhor, porque ele fica bem ficado. É uma porra. Esse bicho que desfia todinho, doido. Não mexe, não, satanás. Tu é doido, é? Pia, Toguro. Aperta. Tu vai matar com razão, hein, Felipe? Razão, é legal pra caralho. Tiroleza, pai. Vou passar agora. Vamos fazer isso. Tiroleza, pai. Tô pensando em voltar, Toguro. Tô querendo descer aí, não, bicho. Olha, Donato, só mostrando, ó. Só mostra pra você que é bom nessas corra aí, ó. Você tá mostrando, ó? Eu vou na cacunda dela agora. Na cacunda, pai. Vamos lá, começar a liberar vocês. Eu vou na frente, não vou na frente, nada. Vai, pô. Não, vou tá na frente. Tu me segura lá na frente. Não, vai tu na frente aí. Vai tu na frente. Vou não. Vou nada. Galera. Mano, é tiroleza pesada, velho. Puxa. Descendo agora. Quantos metros de tiroleza? Ok. 300? 30 de altura. 30 de altura, cara. Tá vindo, tá? Vamos embora isso. Se lascou lá. Chega ali e pega a velocidade, ó. Agora que pega a velocidade, né? Agora. Agora que pega a velocidade. Legal, pai? Show. Gostou? Turra. É o menino do em boa agora? É. Menino do em boa. Mas você colocou o que pra ele? Ok. Como ele é magrinho, a gente sempre coloca o equipamento de acordo com o peso. O equipamento dele é adequado pro peso dele. A gente colocou ele aí, ó. Tá vindo. Tá vindo igual foguete. Será que é ele? É. É o MADDC dele. Eita. Tá girando. Tá girando. Tá girando. É. Eita. O Tagundi. Eu achei que foi mais longe, ó. Eita boa, boi. Vai tudo ir pra eu não, porra. Eita. Eita do seu senhor, o Tagundi. Gostou? Segura aqui. Gostei o quê, doido? Segura essa corda brava. Que gostei o quê, mano? Segura firme. Gostei de nada não, doido. Vai de novo. Faltou o Cremozinho junto, hein, pai? Faltou. A gente traz na próxima, né? Volta normal, pô. O que você quer patrocinar, pai? Eu quero... A gente vai patrocinar uma luta de bola entre o menino do Imbu que furou o olho de Cremozinho. Eu furei o olho de quem? Furou o olho de Cremozinho. Tem a foto de você com a Yala no aeroporto, não? Mas foi só um abraço da amizade. Não, mas... Eu conhecia com a... Não é para fazer umas coisas dessas com a mulher dos outros, não, né, não, Toguro? A gente vai patrocinar o quê? A luta de boxe? A luta de boxe você contra a Cremozinho. É o quê, o patrocínio? Aí é surpresa, né? Vamos ver depois. Não, tem que falar agora, é... Tem que dizer, vai que vale a pena, pô. Dá um murro no oito, coitado, pô. E ele dá um no meu, e aí? Mas você já levou um murro no oito por menos, pô. Quanto, pai? Patrocina aí. Quanto você quer, Toguro? Quanto aí, vem. E aí, dá aí. Deu em cinco mil, pô. Cinco mil para o vencedor. É pouco, pai. Ficou baixo, pai. Cinco mil para o vencedor, já decidiu aqui? Tá, mas você falou, o homem é o homem do dinheiro, pô. O que é o homem do dinheiro, pô? Meu carro é um crosswalkzinho, 2008. O que você quer? Mas, se não, ó. Então, cinco mil para o ganhador e dois para o perdedor. Pronto, fechou. Né, para não ficar nenhum perdendo, pô. Patrocínio, chapéu, beijo. Quando será a luta? Cadê? Faz um treinamento aí, pai. Vamos ver. Pior que é o mesmo peso, não, pai? Eu acho que... Eu acho que o cremoso ainda é mais, mais, viu? Ganha ou não ganha? Que é? Você está de cheiro, baquei, duro? Rapaz, eu não posso torcer porque eu sou patrocinador, né? Aí... E aí, chegou? A gente torce por... A gente torce por dois perderem. Não dá para fazer um site de aposta, não, pai? Quem quiser apostar na luta, vamos fazer um site para o pessoal poder apostar na luta. Homem, esse pai da B.O., meu Deus do céu. E o irmão de Fabrício é campeão. Está apostar de verdade? É de verdade. Está fechado? Os cinco mil para o ganhador e dois mil para o perdedor. Agora... Agora eu faço o desafio para o cremosinho aí. Cremozinho, você vai querer? Não, pai. É, tem que provocar, não é, não? É, pai. Bora, cremosinho. Quem é você, meu cumpadre? Tu não vai não, ué? Bora apostar, rapaz. Bora no boxe, aí você. Vê quem ganha. Aí, chamei. Só isso? Não, acho que está meio fratão, não, pai. Eu achei... Cadê você, cremosinho? Tem que provocar. Calma, meu Deus do céu. E aí, cremosinho? E ela disse que talvez ela largue você por eu, porra. Vai largar, deixa você. Ele vai lutar, não? Aí, ó. Olha só a mãe aí, aqui, ó. É minha amada. Solta, irmão. Que massa, cara. Gostou? Cadê de novo? Segura aqui, por favor. Segura essa cola aqui, por favor. Ela está com medo, hein? Ok. Caralho. Achei que ia meter na minha cara, mano. Quanto ficou? Dois, né, moça? Hã? Só tem dois lá em cima. E aí, o quê? Obrigado.